Música Hoje é o primeiro dia de aula de 2016 aqui no FSM e como sempre o campus está repleto de gente nova, gente animada, cheia de expectativa e claro, com muitas dúvidas. Música Para acolher melhor os calouros, a UFSM inovou este ano. Em vez da recepção ficar só a cargo dos veteranos, com o tradicional trote, a instituição assumiu essa responsabilidade e criou a primeira semana da calourada da UFSM. Música Aqui em frente ao restaurante universitário principal, está situada a central da calourada, com informações importantes para os estudantes. Eu estou aqui com a Rafaela, integrante do DCE, uma das organizadoras do evento. Rafaela, o que a central da calourada está oferecendo para os estudantes? Então, boa tarde, primeiramente. A central da calourada está oferecendo informações sobre os serviços que tem aqui na universidade, como por exemplo, a carteirinha estudantil do DCE e também as bolsas e auxílios de formação que o DCE oferece, informações sobre a praia, sobre benefícios econômicos, sobre os benefícios da Pró-Reitoria de Açúcar dos Estudantes, informações sobre a Biblioteca Central, como acessar o RU, também está fazendo a carteirinha da Biblioteca Central aqui em frente, e informações sobre a carteirinha da ATU também, do transporte em Santa Maria. Além disso, a gente vai estar a semana inteira com música, com DJ tocando, com informações, com palco livre, para divulgação e também para quem quiser chegar aqui e tocar um som. A ideia é a gente conseguir fazer um trote com bastante informação e sem nenhum tipo de opressão. Mas o que será que a galera está achando disso tudo? Eu estou aqui com a Rebeca, ela é bicha do curso de farmácia e ela veio de São Paulo. Rebeca, o que você está achando da recepção aqui da UFSM? Eu acho muito importante, é bem legal, porque como eu venho de outro estado, eu não conheço nada, e é a primeira vez que eu vim para o sul e já para morar. E eu acho muito importante também para todo mundo se sentir incluso e conhecer a universidade, que é enorme. A Semana da Calourada segue até o dia 14 de março e a TV Campus vai estar acompanhando de pertinho. Não deixe de conferir. Não deixe de conferir. Não deixe de conferir. Não deixe de conferir. Não deixe de conferir.